Toda segunda-feira A minha vida amorosa está uma decepção Tô jogado, tô largado, vivendo na solidão Não suporto fantasia, chega de mentira Oh, que agonia, oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento não pode acabar Vou reunir os meus amigos pra bebê morar Porque o fim de semana já chegou E cestou, e cestou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Cestou, e cestou Só chegou de manhã agarrado com o novo amor E cestou, e cestou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Cestou, e cestou Só chegou de manhã agarrado com o novo amor Toda segunda-feira acordo cedo para trabalhar A noite da faculdade não me deixa descansar É socorreria, tem problema todo dia Oh, que agonia, oh, que agonia A minha vida amorosa está uma decepção Tô jogado, tô largado, vivendo na solidão Não suporto fantasia, chega de mentira Oh, que agonia, oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento não pode acabar Vou reunir os meus amigos pra bebê morar Porque o fim de semana já chegou E cestou, e cestou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Cestou, e cestou Só chegou de manhã agarrado com o novo amor E cestou, e cestou Hoje ninguém me acha, celular descarregou Cestou, e cestou Só chegou de manhã agarradinho com o novo amor Alô galera da Pix, sem importes Alô DJ, alô Jonas Como é que você ainda tem coragem? De falar comigo Além de não ter coração, não tem juiz Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o tipo de melhor mulher do mundo Agora cesta aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando ciroque Curtindo na balada, só dando pirote E você de bombeira, se ninguém na geladeira E você de bombeira, se ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Bom é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juiz Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o tipo de melhor mulher do mundo Agora cesta aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando ciroque Curtindo na balada, só dando pirote E você de bombeira, se ninguém na geladeira E agora cesta aí de camarote Eu bebendo gelo, tomando ciroque Curtindo na balada, só dando pirote E você de bombeira, se ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Ei mãe, fala com a vovó Ela é aposentada mãe A senhora também é Ei mãe, preciso de três mil reais A galera tá montada mãe Quero comprar minha chinerai E todo mundo tem chinerai Os meus amigos têm chinerai Minhas amigas têm chinerai E as novinhas têm chinerai Conheço um tal de DJ chinerai O homem é bom O homem é espetacular Forró Esquema de luxo A bolada é mais forte Alô, Diego da coxinha Ei mãe Fala com a vovó Aê Ela é aposentada mãe A senhora também é Né? Ei mãe Preciso de três mil reais A galera tá montada mãe Quero comprar minha chinerai E todo mundo tem chinerai Os meus amigos têm chinerai Minhas amigas têm chinerai E as novinhas têm chinerai Conheço um tal do DJ chinerai E todo mundo tem chinerai Os meus amigos têm chinerai E as novinhas têm chinerai Alô, Camino Celulares A senhora é aposentada mãe A senhora também é E todo mundo tem chinerai E todo mundo tem chinerai E o fechamento tem chinerai E o coxinha tem chinerai E as gostosas também tem chinerai Se tu gosta da sacanagem Alô, vim e vida patrão, aquele abraço, meu vim Galera do fechamento, essa é minha galera As novinhas tão dedicando, fazendo a coreografia E tão bem dançado bem, vai chamando as amiguinhas Se liga aí, novinha, que tu vai gostar É muito fácil, é só você Bum, 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 bumbum pra balançar Bum, bum, bumbum pra balançar Bum, bum, bumbum pra balançar Pra cima, pra baixo, pra lá Bum, 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 bumbum pra balançar Bum, 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 bumbum pra balançar Bum, 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 bumbum pra balançar Pra cima, pra baixo, pra lá e pra cá As novinhas tão dedicando, fazendo a coreografia Então vem dançar também, vai chamando as amiguinhas Se liga aí, novinha, que tu vai gostar É muito fácil, é só você Bum, 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 bumbum pra balançar Bum, 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 bumbum pra balançar Bum, 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 bumbum pra balançar Pra cima, pra baixo, pra lá Dança gatinho, dança Em nome da DJ Bolos Alô, hoje é sexta-feira Olha eu chegando com o carro da cerveja Traga a vasilha, traga a vasilha Traga a vasilha, eu vou enchendo e você virar Traga a vasilha, traga a vasilha Traga a vasilha, eu vou enchendo e você virar DTT Produções, com lima e toda a galera Certo, marcando presença com esquema de luta O carro tá pesado, tá encostando no chão Tá todo carregado por cerveja de lindão A cerveja é tão gelada que tá soltando fumaça A festa é garantida onde esse carro passa Aqui não tem nenhum mistério Cerveja abaixo de zero, o clima tá legal E a vibe é surreal Alô, hoje é sexta-feira Olha eu chegando com o carro da cerveja E traga a vasilha, traga a vasilha Traga a vasilha, eu vou enchendo e você virar Traga a vasilha, traga a vasilha Traga a vasilha, eu vou enchendo e você virar Traga a vasilha, traga a vasilha Traga a vasilha, eu vou enchendo e você virar Olha que o carro tá pesado, tá encostando no chão Tá todo carregado por cerveja de litrão A cerveja é tão gelada que tá soltando fumaça A festa é garantida onde esse carro passa Aqui não tem nenhum mistério, cerveja machuca Sério, o clima tá legal e a vibe é surreal Alô, foi de sexta-feira, olha eu chegando no carro da cerveja Me traga a vasilha, me traga a vasilha, me traga a vasilha Eu vou encher e você vira Traga a vasilha, me traga a vasilha, me traga a vasilha Eu vou encher e você vira Traga a vasilha, me traga a vasilha, me traga a vasilha Eu vou encher e você vira Música Eu passei no Bruninho Zedete, Maral de Tibaú, tô gravando tudo ao vivo Parece loucura, amigo, eu vou te contar, por favor, não acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amigo, eu vou te contar, por favor, não acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem, eu me dei bem Tô tipo cachorro moço, filhão fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem, uma morena e uma loura Ela fez uma vez e adorou, e agora me fiou Já não quer mais fazer amor Só eu e ela agora, eu vejo amiga dela Agora eu vejo amiga dela E não quer mais fazer amor Só eu e ela agora, eu vejo amiga dela Eu e ela me revela O homem é bom, homem é espetacular Meu parceiro, Luciano e Préstimos, junto com os canjões Parece loucura, amigo, eu vou te contar, por favor, não acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Parece loucura, amigo, eu vou te contar, por favor, não acredite A mina que eu fico é louca, me chamou pra realizar um fetiche Eu me dei bem, eu me dei bem Eu me dei bem, uma morena e uma loura Ela fez uma vez e adorou, e agora me fiou Já não quer mais fazer amor Só eu e ela agora, eu vejo amiga dela Agora eu vejo amiga dela E não quer mais fazer amor Só eu e ela agora, eu vejo amiga dela Eu vejo amiga dela Agora eu vejo amiga dela Eu vejo amiga dela Agora eu vejo amiga dela Eu vejo amiga dela Agora eu vejo amiga dela Eu velho amiga dela, agora eu velho amiga dela Eu velho amiga dela A porrada é mais forte Eu não tenho que chegar A porrada é mais forte Eu disse vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a moita se balançar tem gente brincando Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a moita se balançar tem gente brincando Forró, esquema de luxo O homem é bom, o homem é espetacular Alô, Leonardo C10, toca que é sucesso Olha que vendi o meu carro O motel disfarçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram Já estão me chamando Querem fazer amor lá no motel calango Olha que eu vendi o meu carro O motel disfarçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas adoram Já estão me chamando Querem fazer amor lá no motel calango Então eu disse vamo, vamo lá pro motel calango Vamo, vamo lá pro motel calango Vamo, vamo lá pro motel calango Se a moita se balançar tem gente brincando Eu disse vamo, vamo lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a boita se balançar, tem gente dentro brincando Fecha do interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dar uma caprichada Encontrei uma boitinha, mulher do bar entrando E eu vou ver se tem gente olhando Pega minha camisa pra forrar no chão Não tem gama box, cuidado com formigão Nem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de safada Eu disse vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a boita se balançar, tem gente dentro brincando Eu disse vamos, vamos lá pro motel calango Se a boita se balançar, tem gente dentro brincando Festa do interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dar uma caprichada Encontrei uma boitinha, mulher do mar entrando E eu vou ver se tem gente olhando Pega minha camisa pra forrar no chão Não tem cama box, cuidado com formigão Nem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de safado Eu disse vamos lá pro motel calando Vamos lá pro motel calando Vamos lá pro motel calando Já vai dar se balançar, tem gente brincando Eu disse vamos lá pro motel calando Vamos lá pro motel calando Já vai dar se balançar, tem gente brincando Ai que delícia, ai que delícia E ela agacha meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida E ela agacha meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não anda armada, mas parece uma bandida O celular tocou, fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois me pede dinheiro E passou o dia no salão, e só gastando meu dinheiro Ela agacha meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Amor de rapariga, amor de rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Amor de rapariga, amor de rapariga E ela agacha meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Amor de rapariga, amor de rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Amor de rapariga, amor de rapariga Amor de rapariga, amor de rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Amor de rapariga, amor de rapariga E ela agacha meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Amor de rapariga, amor de rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Amor de rapariga, amor de rapariga O celular tocou, fui atender no banheiro Isso é coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem, amor E depois pede dinheiro E passa o dia no salão Só gastando meu dinheiro Ela agacha meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Amor de rapariga, amor de rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Amor de rapariga, amor de rapariga E ela agacha meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Amor de rapariga, amor de rapariga Ela não anda armada, mas parece uma bandida Amor de rapariga, amor de rapariga Por nada é mais forte Essa vai especialmente para todas as novinhas Que gostam de dançar Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas Vai pra frente, cai pra frente Pra tu ver como é que é bom Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Meu parceiro Luciano Lá de Bojeiro Mas essa vai especialmente para todas as novinhas Que gostam de dançar e ainda chamam as amiguinhas E cai pra frente, cai pra frente Pra tu ver como é que é bom Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Chão, 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 chão Shau! 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 Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sinto eu desci, teu corpo tá feliz Deixa eu te falar, eu vou fazer jazô de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber que eu tô arrependido Porque não falei o seu morro Com as frases de amor que não falei E não se cobertou Sentimento que eu entendo até parece impossível Quer saber se eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo com sozinha? Ai, 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 volta a minha Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sinto eu pouco, sinto eu vejo que tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Que essa bênção tô arrependido Que não falei no seu morro Com as frases de amor que não jurei Com as frases de amor que não jurei Quer saber se eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo com sozinha? Sua boca é minha, domina a minha E o que que as duas tão fazendo com sozinha? Ai, 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 volta a minha O homem é bom, o homem é espetacular Dança, gatinho, dança E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima Se me quiser eu quero se encostar em caixa Encaixa, encaixa, comigo é mais embaixo Se me quiser eu quero se encostar em caixa Encaixa, encaixa, comigo é mais embaixo Encosta eu encaixo Boca com boca, coxa com coxa Vou te deixar louca Encosta eu encaixo Boca com boca, coxa com coxa Vou te deixar louca E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima Se me quiser eu quero se encostar em caixa Em caixa, em caixa, comigo é mais embaixo Se me quiser eu quero se encostar em caixa Em caixa, em caixa, comigo é mais embaixo Em costa eu encaixa, boca com boca, poxa com poxa Vou te deixar louca, em costa eu encaixa Boca com boca, poxa com poxa Vou te deixar louca e quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Eu viro o imã, puxo e vou pra cima E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas E quando eu chego na balada eu colo logo nas meninas Alô meu prefeitão Bisola, tamo junto, parceiro Tá dormindo, é, tá chorando, é, todo castigo é pouco Fale que ando é troco Tá dormindo, é, tá chorando, é, perfeito, perfeito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que eu não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, não tem gratidão Me diguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá dormindo, é, tá chorando, é, todo castigo é pouco Fale que ando é troco Tá dormindo, é, tá chorando, é, perfeito, perfeito Tá dormindo, é, tá chorando, é, todo castigo é pouco Fale que ando é troco Tá dormindo, é, tá chorando, é, perfeito, perfeito Sentiu na pele Alô, acabou por provisões Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que eu não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, não tinha gratidão Me diguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora, chora Tá dormindo, é, tá chorando, é, todo castigo é pouco Falei que antes é pouco Tá dormindo, é, tá chorando, é, bem feito, bem feito Tá dormindo, é, tá chorando, é, todo castigo é pouco Falei que antes é pouco Tá dormindo, é, tá chorando, é, bem feito Bem feito Sentiu na pele Amiga, santo amor Sentiu na pele Amiga, santo amor Sentiu na pele